A Mãe Estourada Vai, 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 vai Pega na maromba Eu disse vai, 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 vai Pega na maromba Pra dividir o corpo não precisa tomar bomba Pega na maromba Vai, 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 vai Eu disse vai, 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 vai Pra dividir o corpo não precisa tomar bomba O céu do bici vai ensinar a malhar Vamos a academia e a autoestima melhorar Fazer flexão, apoio abdominal Eu tenho casaradinho, corpo todo sensual O céu do bici vai ensinar a malhar Vamos a academia e a autoestima melhorar Fazer flexão, apoio abdominal Fica saradinho, corpo todo sensual Vai, 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 vai Pega na maromba Eu disse vai, 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 vai Pega na maromba Pra dividir o corpo não precisa tomar bomba Pega na maromba Vai, 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 vai Eu disse vai, vai, vai Pra dividir o corpo não precisa tomar bomba Pega na maromba Vai, 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 vai Pega na maromba Vai, 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 vai Pra dividir o corpo não precisa tomar bomba Vai, 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 vai E todo mundo alongando pra evitar a distensão Um, dois, três e... E esse é o bici começou a malhação Um, dois, três e... Vai, 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 vai Pega na maromba Vai, 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 vai Eu disse vai, 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 vai Pega na maromba Pra dividir o corpo não precisa tomar bomba Pega na maromba Vai, 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 vai Eu disse vai, 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 vai Pra dividir o corpo não precisa tomar bomba E esse é o bici vai ensinar O bici vai ensinar a malhar Vamos a academia e a autoestima melhorar Fazer reflexão, apoio abdominal Não fica saradinho como todo sensual Esse é o bici vai ensinar a malhar Vamos a academia e a autoestima melhorar Fazer reflexão, apoio abdominal Não fica saradinho como todo sensual Vai, 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 vai Pega na maromba Pega na maromba Eu disse vai, 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 vai Pra dividir o corpo não precisa tomar bomba Pega na maromba Vai, 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 vai Eu disse vai, 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 vai Pega na maromba Pra dividir o corpo não precisa tomar bomba Vai na sauna Quimocaloria Tão um brasilho artificial Que notinha a caloria Um brasilho artificial Vai, 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 vai Pega na baromba Vai, 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 vai Eu disse vai, 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 vai Pra dividir o corpo não precisa tomar bomba Pega na baromba Vai, 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 vai Eu disse vai, vai, vai Pra dividir o corpo não precisa tomar bomba Olha o passinho! Transcrição e Legendas Pedro Negri